Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. Como ele não largasse Pedro e João, acorreu todo o povo, atônito, para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, enquanto fazias morrer o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e disso nós somos testemunhas. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é a que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejais apagados os vossos pecados. E deste modo, venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então, enviará a ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Moisés, na verdade, falou, O Senhor, nosso Deus, vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel, e todos os que a seguir falaram, pronunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais. Quando disse a Abraão, Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar, a partir do momento em que cada um de vós se afastar de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedro faz um discurso forte, semelhante ao discurso feito no dia de Pentecostes. Ele fala da profissão de fé, como vai ser algo recorrente nas pregações de Pedro. É a função dele. Ele confirma. Mas confirma passando pelo mistério da paixão, morte e ressurreição. Há uma responsabilidade nossa nisso. Mas há esperança, porque foi por nós esse sangue de Jesus derramado. Mesmo que tenhamos errado na condenação, Ele, o condenado, nos salvou. E Pedro e João, que são testemunhas disso, fazem o seu papel de anunciar que, embora tudo isso tenha sido feito, embora tudo isso tenha sido necessário e nós tivéssemos participado disso de uma maneira errada, do lado errado, somos todos nós, redimidos pelo sangue de Jesus. Todos, sem exceção. É hora, portanto, de acolher o Salvador. E aqui está a oportunidade. Pedro e João usam desta chance em que o povo se reuniu, porque viu aquele homem que era paralítico, que era coxo, ficar são e salvo, ficar ali em perfeitas condições. e agora era a hora de pregar. Ele começa questionando, por que vocês estão impressionados? E ele vai, primeiro, passando pela fé crucial, que é a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ele chama essa responsabilidade aos homens de Israel. Nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E mandou Jesus Cristo, olha, passando pela história da salvação. Que vocês mataram, que vocês rejeitaram, vocês negaram Jesus diante de Pilatos, vocês preferiram Barrabás. Olha, fizeste morrer o justo. No lugar dele, soltaram o assassino. Mas Deus o ressuscitou. Porque essa notícia da ressurreição, ela precisa ser repetida, repetida muitas vezes, porque as pessoas não sabem. Vamos lembrar que os sacerdotes, eles subornaram os guardas para que eles contassem outra história. E muita gente acreditava em outra história. Por isso, os chefes estavam tranquilos. Quem falasse que Jesus era ressuscitado dos mortos, ia levar uma gargalhada. Mas quem viu e ouviu, começou a fazer o quê? Começou a anunciar Pedro e os outros apóstolos. E é o que ele fala. Disso nós somos testemunhas. Gente, é muito sério. É muito sério. Bater no peito e dizer, eu sou testemunha. Porque precisa ser provado. Mas a prova estava ali, o homem curado. Era o nome de Jesus que vocês crucificaram, que Deus ressuscitou dos mortos, que esse homem está sendo curado. Eu sou testemunha. Como é que você prova? Ali eu falei em nome de Jesus. Ah, ele está curado. Não sou eu. É Jesus que é vivo. Ele que curou. Veja, que força de testemunho tem o milagre? O milagre é para os incrédulos. Não é para quem crê. Quem crê não precisa de milagre, de sinal para confirmar. Ele crê. Ele experimentou Jesus. Experimentou o encontro pessoal com Jesus. Mas quem não crê precisa ver o milagre. E o milagre estava ali. E ele continua. Eu sei que vocês agiram por ignorância, mas agora é a hora de crer. É a hora de acolher o Salvador. Em outras palavras, ele diz, Assim, porém, Deus realizou antecipadamente pela boca dos profetas que Jesus deveria padecer. Por isso, agora, versículo 19. Tudo isso até aqui, do versículo 12 ao versículo 18. Princípio eterno. Porque ele está falando de uma realidade de fé que não vai mudar. Se você olhar para isso aqui e ler de novo, você vai ver que é o credo, que é a profissão de fé. De maneira, né, inicial, né? Não da maneira que nós conhecemos hoje, mas é a profissão de fé. É a ação salvífica de nosso Senhor. Mas aqui vem a ordem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Já que vocês sabem disso. Já que vocês entenderam isso. Se arrependa. Se converta. E a fim de que sejais apagados dos vossos pecados. Deste modo, venha da face do Senhor os tempos de refrigério. Ou seja, a graça vai entrar na nossa vida quando nós nos convertermos. Nos arrependermos. E crermos em Jesus. Caso contrário, permaneceremos na morte. Só que agora, não mais será por ignorância. Será por opção. Por fraqueza e por opção. Que não seja isso. Não seja isso o nosso destino. Mas o contrário. Seja a nossa resposta de fé. De que queremos. E aí ele chama Moisés como testemunha. Versículo 20 ainda. No finalzinho. Então enviará a ele o Cristo que vos foi destinado. Mas como assim? Está falando da segunda vinda de Jesus. A quem o céu deve acolher, porque Jesus está no céu, até os tempos da restauração de todas as coisas. E ele chama Moisés como testemunha para dizer que Moisés profetizou que se aconteceria, que viria um entre os irmãos, que seria o profeta e que deveríamos ouvi-lo. Esse é Jesus. Depois de Moisés, ele chama Samuel e os outros profetas. Portanto, do versículo 20b até o versículo 24, promessas de Deus. Cumpridas. São promessas. Veja como Deus as cumpriu. Todas. E do versículo 25 ao 26, tem os princípios eternos. Porque ele volta a falar dessa realidade da promessa que se cumpre na descendência de Abraão. Não só os judeus, mas também todas as famílias da terra. Veja. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança, que Deus estabeleceu com nossos pais, quando disse a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Porém, vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou para vós. Em primeiro lugar, ou seja, está falando do povo judeu, mas é em primeiro lugar. Mas também os outros. Pedro certamente não tinha dimensão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas da forma como Deus queria abençoar. Porque até então não tinha nenhum batizado pagão. Abençoado seria o quê? Os judeus só foram a nação escolhida. E quem abraçasse de alguma forma, como prosélito, aquela fé, seria abençoado por causa de Israel. Mas nós vamos ver o que Deus quer fazer de todos Israel, pelo batismo. Vamos anotar no nosso diário. Nossa, hoje tem coisa para anotar, viu, gente? Vocês vão escrever bastante. Promessas de Deus, versículos de 20b, a partir do então enviará ele, o Cristo, até estes dias, no versículo 24. 20b a 24, promessas de Deus. E princípios eternos, versículos de 12 a 18 e de 25 a 26. Princípios eternos, de 12 a 18 e de 25 a 26. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota também isso no seu diário. E luta para viver. Se você é novo no canal, está convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like. Porque o seu like evangeliza e vamos juntos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus. Um método, a Bíblia no meu dia a dia. De Monsenhor Jonas Habib. Seu estudo continua aí com suas anotações, mas aqui a gente se despede. Na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa para seguir direitinho o método. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.